E oi, fala galera, o Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um videão aqui, mano, então já deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho, mano, pra ficar por dentro de todo o conteúdo, não é não, Teté? É, é isso aí, Teté tá dando um rolezinho comigo hoje aqui de BM, rapaziada, que tá rolando uns bels com o KBM aqui, uns farol, e eu fui pra uma roça fazer um agroboy com ela aqui, tá ligado? E, mano, o que que acontece? Eu meio que desbacei os para-choques dela, tá ligado? Como assim, Mike, desbaceou? Eu tô indo ali na King, tô indo na Kingson ali, pra vocês verem, mais ou menos o que que aconteceu, ela tá sujaça, mano, e a gente vai dar um rolê aí no dia, e espero que vocês acham maneiro, beleza? Pra quem não conhece, eu tenho uma 120i, né, e eu gosto muito dessa BM, eu acho ela muito boa, muito confiável, ela tem alguns probleminhas, porque, querendo ou não, o carro velho é a vida, né, pai? Mas, é isso aí, vamos aqui na King, porque eu solto, eu vou lá na King e resolvo os B.O., mano, Teté hoje tá dando um rolezinho comigo, né, Teté? Naquele modelo? Sim, tá curtindo o teu rolê? O que que você tá mexendo aí? Ah, então vamos lá. Aí, galera, já estamos aqui já, cheio das luzinhas ligando, fazer o que? Parecer na árvore de Natal? Um monte de gente fala isso, né, não, parecer na árvore de Natal, e já estamos chegando na Kingson e Acessórios. Aqui teve um temporal, mano, muito violento, acabei de sair do posto, temporal muito violento esses dias aqui, mano. Ih, arrancou a placa dele, arrancou um bocado de coisa, vamos entrar aqui. E eu vou mostrar pra vocês como é que a bicha tá desbeiçada. Demorou? Ó, desgrameira. Aí, pra vocês verem, vocês estão vendo que ela não tá suja, não, graças a Deus, né? Fui pra uma roça nela, o Golf Road, pesa a Dex. Ó, já estamos aqui, já com a rapaziadinha toda. Como é que vocês estão? Tô de riba? Olha, pra vocês verem. E tá sujo, mano, tá sujo. Aí, o que que rola? Olha o que que deu aqui. Passei lá, ó, e deu uma desbeiçada, mano. Eita, piorou a situação. E do outro lado também, ó. Mas foi uma desbeiçada violenta. Também tô querendo fazer off-road com o carro baixo. Dá nisso, né? Querendo fazer off-road com o carro baixo. Então, na Kingson, ver o que que nós vai resolver. E já já mostro pra vocês, ó. Menino Guto trabalhando. Que que é, meu filho? Aquilo tudo mesmo? Só metendo uma caixona de som zangado, hein? Tá ligado. Aí sim, mano. Vamos ver o que que vai dar aí. É, rapaziada. Tá aí, ó. Todo desbeiçado. Meu querido tá aí mexendo. Tava tudo xenon, não era isso, mano? Tava tudo xenon. Aí, mano, o xenon tava meio vacaiado e tal. Dando uns trabalhinhos. Aí, agora nós vamos pra coisa nova, né? Nanotecnologia aqui, ó. Aham, desgrão. Como é que é o nome disso aqui mesmo? Ultra LED. Ultra LED, mano. Melhor que tem. Ó só. Então, a gente tá colocando H7. Original, não vou colocar, né? Porque o original é o quê? 5 mil reais cada uma, né? É em barras de ouro ainda. 5 mil reais em barras de ouro mais tarde do que dinheiro vivo. Como é que o senhor Santos fala, mano? Esqueci? Ah, ninguém viveu. É, 5 mil reais em barras de ouro que vale mais do que dinheiro. Então, vamos ver aqui. No final eu mostro pra vocês como é que tá. Tem muita gente se perguntando, né, mano? Não, Mike, por que que você sumiu, velho? Coisa e tal. E parará pororô. Manos, eu tô... Assim, o foco do vídeo não é esse. Mas, assim, eu tô... Não gosto nem de ficar falando essas paradas. Mas tô com os probleminhas mentais. E já tô resolvendo já. Eu acho que é muito tempo, né, mano? Foi muita pressão ainda. Perdi meu primo aí. E aí desencadeou uma parte de problema que eu já tinha. Por isso que é ausente um bocado pra vocês aí. Mas vai tudo ficar bom, tá ligado? Tamo aí se tratando. É, devagarzinho vou postando uns vídeos pra vocês. Não vou voltar na frequência violenta. Mas é isso aí, tá? Tô tentando fazer um vlog, umas paradas pra gente se divertir. Né, mano? Pra um pirulito. Olha lá, o Gu também já pegou. Olha lá, ó. Agora é agora que o serviço vai fluir, velho. Vai, olha lá. Não falando que o seu serviço é ruim. Você vai estragar o meu serviço. Eu vou estragar o serviço, tem que ir. Aí, mano. Ainda vamos ter que pegar esse para-choque. E levar lá no lanterneiro. Porque eu acho que o Gu não vai dar conta de desbensar ele, né, Gu? Não. Então vai ter que ser lá no lanterneiro. Não vai ter jeito, ó. Já tá fluindo. Olha ele já, meu irmão. Ô, velho. Eu não sei porquê, mas na câmera ele não fica bonito, né, mano? Não consegue pegar, não. Não consigo pegar, mano. Deixa eu ver. Ah, peguei, rapaz. Me respeita. É isso aí, galera. Tá ficando envolvente. É isso aí. Vamos lá. Agora vocês me falam por que eu não tô enxergando, gente. Isso aqui é um xenon, velho. Com reator e tudo. Olha isso aqui, mano. Mano, mas tá muito violento, velho. Ó, a diferença aqui. Não, na câmera, Gu. Vem cá pra você ver na câmera a diferença. Olha isso. Olha. Resolvi o meu problema. Hã? Nem compara. Nem compara, mano. Agora eu vou ter que resolver. Tá doido? Eu tava enxergando nada, Gu. Tava enxergando nada. E eu, preocupado por que eu não tava enxergando, resolvemos o problema. Quase que você foi fazer o exame de vista. Quase. Não, eu fui fazer o exame de vista. Eu fui fazer o exame de vista. Aí falou, não, você tá enxergando bem. Eu falei, então o problema tá no carro. Aí galera, vou sair com o bicho desse jeito aqui. Mas pelo menos tá tudo funcionando. Agora sim, tem que dar uma lavada nesse motor, mano. Tá sujo, velho. É o carro inteiro tá sujo por si, né? Eu tava dando uns off-road aí. Agora nós vamos levar ali no lanterneiro. Pra ver se a gente dá conta de resolver esse para-choque aqui. E eu vou dar rolê assim mesmo. Maneirão, né não? Mano, Deus abençoe. É nóis. Vamos lá, mano. Vamos lá. É, rapaziada. Saí de lá. Agora nós temos farol. Tô levando o para-choque ali no lanterneiro pra ver o que ele me fala. Se a gente vai ter que trocar, porque ele tá desbeiçado. E eu tô achando, mano, que vai dar ruim. Morrer numa nota. Mas vamos lá fazer o quê? Vamos lá. As lanterninhas, mano, os farolzinhos ali, a gente acha que era baratinho. Aquilo ali, aquele ali é muito mais caro, tá? Do que os normal, né? É, eu acho que o para ali, os dois, tá saindo R$500,00, se eu não me engano. R$500,00. E olha que tá num preço muito bom, velho. Porque se você for parar pra analisar, os outros lugares aí, tá cobrando R$650,00. Aquelas lâmpadas, aquele modelo lá que eu mostrei pra vocês. Então, tô chegando aqui e vamos ver o que que dá. É, rapaziada. Tamo aqui no lanter. Aí, os farolzinhos tá tudo em riba, do jeito que eu falei com vocês naquela hora, né? A gente chegou aqui, já são 3 horas da tarde. E ele tá aqui fazendo aqui, ó, os remendos necessários, né? Porque o para-choque desse é baratinho, né, nego? Esse é baratinho, graças a Deus. Aí, ele tá tentando fazer um serviço de restauração aqui, pra deixar tudo funcionando bacaninha. Ó, umas raladinhas. As raladinhas pega mesmo, não tem jeito não, tá ligado? E é isso aí, mano. Vamos ver como é que vai ficar a BMW aí. E detalhe, eu tava conversando com ele sobre a gente fazer a parada de pintura. Só que eu vou plotar ela. Vou plotar ela de azul. Vocês tá ligado, mano? Que uma hora eu ia fazer uma doideira dessa. Aí, eu vou plotar ela toda de azul. Vou deixar as grades pretas. Vou arrumar essas rodas também. Ó, só pra você ver como é que essas rodas tá. Isso aqui não fui eu não, viu, gente? Isso aqui foi do antigo dono, tá? Já tinha vindo assim e eu esperei a melhor hora pra trocar. Mas tá alinhada, tá balanceada, não tá torta. Ela só tá quebrada ali mesmo. E as outras tão top, entendeu? Então, vamos aí pra ver o que mais a gente faz aí. É nóis. É, galera. Estamos aqui no segundo dia. Apesadão, a senhora só está aqui fazendo uns problemas nas contas aqui. Tá contabilizando as contas, amor. Quando nós estamos no azul? Nós estamos no roxo. Tá preto, né? A negação vermelha, o roxo, ela tá preta. Graças a Deus. Eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê? É isso mesmo, irmão. Eu vou viver, a vida é essa. E estamos aqui no segundo dia, tá ligado? Pesadão. E vou mostrar pra vocês como é que ficou a BM. E tentar ali fora, ali, buscar alguma coisa pra eu beber. Olha só. É refrigerante, viu, que eu tô falando? Às vezes é meio doido. Então, vou mostrar pra vocês como é que tá a BM. A gente puja do mesmo jeito, né? E a placa tá aparecendo mesmo. A desbeiçada melhorou significativamente, mas ainda tem um pedacinho pro lado de fora, né? Um para-choque desse aí é o olho da costela. Então, é o seguinte, vai ficar assim por enquanto, porque, né? Como a mulher falou ali, eu tô no roxo, quase indo pro vermelho. Ou já passou do vermelho, né? Tava precisando lavar ele, mas nem vou. Entendeu? E, mano, vocês viram o preço da gasolina? Jesus toma conta, mano. Eu tô de cara. Esse carro vai ficar aí um quietinho agora. Não vou mexer com ele mais, não. É papo de tipo... Sei lá, velho. Dezoito por cento que aumentou, não foi o bagulho da gasolina? Caramba, mano. Já tava barato. Já não tava barato. Tá ligado o bagulho? Agora tá o olho da costela do olho da cara. Sei que o que eu faço com essa vida é minha não, meu irmão. Vou aqui, então. Buscar um refrigerante ali pra não almoçar. E eu acho que esse vídeo vai sair pra vocês hoje. E é nóis. Tamo junto. Alô, Bajé. Boa, mãe. E poucas ideias. Você tá ligado que escreveu, não leu o palco meu. E breve a gente tá voltando aí na tranquilidade, na calma, no sossego. Voltando aí devagarzinho. Ó, pra você ver o povo aqui, ó. O povo aqui não faz mais nada da vida, não. Mas é nóis, rapaziada. Vou nessa aí. Tamo junto. Deixa o like. Recadinho básico aqui, viu gente, no vídeo. Recadinho básico no vídeo. A minha senhora Soft vai voltar o canal dela também. Vai fazer uns vlogs muito maneiros aí. E eu aconselho vocês aí lá no canal dela. Vai lá assistir, vai ter muita coisa boa, hein. Vai ter muita coisa boa? Vai ter muita coisa boa. Então é nóis. Beijão pra vocês. Valeu.